olá pessoal bom dia vamos começar aqui mais uma live agora às 10 horas da manhã vou aguardar o nosso convidado entrar para que possamos já dar início a essa live estamos aguardando aí o nosso convidado ele já opa doutor ronaldo bom dia bom dia tudo bom bem também graças a deus é inicialmente gostaria de te agradecer viu doutor ronaldo em aceitar o nosso convite é uma honra para nós aqui da UAB e ainda mais para falarmos de um tema que tem sido muito rotineiro é tantas medidas provisórias tanto é tanto assunto agora com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski então todos nós ficamos muito apreensivos como fazer o que fazer já fica aqui o meu agradecimento gostaria também de agradecer presidente dele toda a sua diretoria agradecer também o diretor da ESA Fabiano Jantalha agradecer também o presidente Eduardo Ucho e toda a diretoria da Caixa de Assistência agradecer também o presidente da Comissão de Direito de Trabalho o doutor Fernando Abidala que muito nos honra você tá com a palavra bom dia André bom dia a todos eu também gostaria que minhas palavras não podiam ser outras que não de agradecimento agradecer ao AB na pessoa do presidente Délio pelo convite agradecer também ao presidente da Comissão de Direito de Trabalho Fernando Abidala que também me fez esse convite agradecer a você né então fica aqui desde logo minhas palavras de agradecimento e tô à disposição naquilo que eu puder ajudar porque aqui como você bem disse tá um momento um pouco conturbado é uma hora MP depois revoga MP sai outro MP eliminar é dando interpretação diferente medida provisória parece que já vai ter julgamento semana que vem então é bem conturbado o ambiente atual é verdade é verdade mas nós vamos nós vamos sair bem dessa nós vamos sair vamos conseguir avançar se Deus quiser eu vou tentar fixar aqui o comentário é da nossa live só como eu tô com o microfone quando eu puxo muito aí ele fica longe deixa eu só tentar iniciar colocar aqui o comentário enquanto você vai concluindo os agradecimentos para a gente já iniciar viu doutor Ronaldo não fica à vontade as relações de trabalho aqui as relações de trabalho durante que aí as pessoas que vão entrando não fica perdido no tema que nós vamos tratar as relações de trabalho durante a pandemia e os reflexos da decisão da decisão na DI 6363 isso então vamos já iniciando o doutor Ronaldo como é que tá aí como é que era essa questão de de teletrabalho como é que tá hoje com a medida provisória já para a gente iniciar e já com chave de ouro André a questão do teletrabalho a gente já tinha ela na CLT né no artigo 75A que veio com a reforma lá de 2017 né e a medida provisória 927 ela apenas flexibilizou algumas questões formais do teletrabalho né tempo mínimo de comunicação é é concordância do 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 trabalhador com o teletrabalho na questão de alteração do contrato né e aí como dizia provisória 927 essas formalidades foram flexibilizadas por conta desse momento que a gente tá vivendo do do covid-19 mas assim em termos práticos mesmo tirando essa questão de formalização por escrito prazo mínimo não vejo grande diferença na no 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 na 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 realização do teletrabalho de como é antes e como é agora mas é interessante pode falar pode concluir não pode concluir uma questão interessante que que eu gosto que eu queria registrar e faço isso porque aqui no gdf por exemplo eu vi que o governador aqui fez um decreto de teletrabalho e curiosamente ele joga o ônus de todo o equipamento do teletrabalho para o trabalhador né o que a gente sabe que é incompatível com os princípios de direito do trabalho porque quem tem que arcar com toda a estrutura do trabalho é o empregador né então e a medida provisória tem um dispositivo mais ou menos nesse sentido de que deve ficar acertado lá no acordo a medida provisória não perdão a CLT né lá no artigo 75A ou 76A que traz que deve ficar expressamente deu uma cortada aqui no seu no seu som eu vou desativar os comentários e o autor Ronaldo daqui um pouquinho ativo de novo oi tá me ouvindo tô ouvindo deu uma cortada no seu som eu desativei os comentários só para melhorar a internet daqui um pouquinho ativo novamente é mas eu acho importante deixar registrado né porque os custos do teletrabalho tem que tem que ser a cargo do empregador e não a cargo do empregado perfeito é antigamente havia para mudar do regime presencial para o teletrabalho tinha que haver a anuência do empregado hoje pela medida provisória é uma faculdade o empregador pode chegar lá e falar você vai ficar entendi e aí a questão dos custos sim é muito bem observado eu também tenho uma teoria que quando o custo ordinário aquele ordinariamente que já é pago pelo empregado não mudou aí não teria vamos ter que pagar a sua internet tem que pagar a energia se tiver dentro daquele padrão ordinário em tese o empregador não precisaria mas se for algo extraordinário eu preciso contratar uma internet de dados maior eu tive um custo maior com internet com celular e com energia por exemplo então esse custo sim seria do empregador até porque quem assume sim sim com certeza é caso caso já esteja dentro da normalidade do gasto do trabalhador não há o que se falar em custo a cargo do empregador mas caso ele tenha um gasto a mais por conta do teletrabalho então esse custo não pode ser repassado ao empregado Perfeito, perfeito, muito obrigado E na questão das férias, doutor Ronaldo, como é que está agora? Pode, não pode, antecipar, como é que está? As férias, o que eu achei interessante na questão das férias na medida provisória 927 primeiro é a questão de você poder antecipar essas férias mesmo quando o empregado não tenha não tenha completado o período aquisitivo, né? Embora em algumas situações a gente já presenciasse isso na prática não existia nada na CLT dispondo a respeito Então a medida provisória autoriza o empregador a antecipar as férias do empregado e aí o que eu achei mais interessante ainda nesse momento de coronavírus é que você não precisa pagar as férias de forma antecipada porque naturalmente pela CLT você paga as férias no início do gozo antes do empregado gozar as férias você paga as férias com o texto constitucional no caso da medida provisória 927 ela autoriza que você pague as férias só após o retorno do gozo das férias e o texto constitucional fica, o pagamento pode ser pago até dezembro desse ano então diminui um pouco diminui a oneração do empregador nesse momento de crise e com relação às férias coletivas Foi uma mudança significativa, né doutor Ronaldo essa questão do pagamento porque nunca se viu isso na nossa legislação mas assim, André, eu costumo falar sempre essa fala serve para todas as questões que a gente vai debater nesse momento de crise, de Covid essa conta tem que ser paga pela sociedade como um todo a conta que eu digo, as consequências da crise quando eu digo a sociedade como um todo o governo federal, o governo estadual, municipal tem que entrar com um pedaço tem que arcar com um pedaço os empregadores, as empresas, os patrões também tem que arcar com um pedaço dessa conta mas os trabalhadores também vão ter que arcar um pouquinho com essas consequências do Covid não dá para no momento de crise em que estão todos sofrendo as consequências querer transmitir, transferir todo o ônus disso só para as empresas só para o governo federal e aí principalmente pequenas e médias empresas que estão aí voltando à questão das férias do pagamento acho que essa questão do pagamento depois do gozo entra nessa parcela de contribuição do trabalhador e também o recebimento do terço até dezembro até porque, repito seria férias que ele nem teria direito em princípio é antecipação de férias está se antecipando um direito que ele não tinha adquirido ainda mas eu posso também pagar eu posso também dar férias para aquele empregado que já tinha o direito aquisitivo completo e pagar na forma da medida provisória ou não? sim, pode também mas é porque a medida fala em antecipação de férias mas eu entendo que pode se o empregado já tinha completado o período aquisitivo e estava no transcurso do período concessivo você pode conceder as férias e pagar na forma da medida provisória interessante registrar que tem alguns sindicatos salvo, se eu não estou enganado sindicato de bares e restaurantes aqui do DF que fizeram convenção coletiva inclusive dispondo sobre o parcelamento dessas férias achei bem interessante você poder parcelar essas férias em três vezes o que diminui ainda mais o ônus do empregador bares, restaurantes que geralmente enquadram esse conceito de pequeno e médio empresário que está sofrendo bastante com essa questão do fechamento os sindicatos fizeram uma convenção coletiva que dispõe o parcelamento dessas férias em até três parcelas às vezes o parcelamento já agora em até três parcelas é melhor do que receber o TEARS até 20 de dezembro e as férias mesmo o salário sim, se você receber tudo parcelado em três vezes talvez seja até mais interessante essas coisas tem sempre que mudar o caso a caso é verdade muito bom o doutor Dely já entrou aí o Paulo Maurício o Alisson muitos amigos nós iniciamos agradecendo agradecemos ao AB e todas as diretorias na pessoa do doutor Dely agradecemos a Caixa de Assistência doutor Fabiano Jantara também que é o diretor da ESA presidente da Comissão de Direito e Trabalho doutor Abdala todos já foram devidamente registrados viu doutor Dely doutor Paulo grande abraço vamos continuar agradeço a todos são todos amigos de longa data fico muito feliz que bom e essa questão do feriado foi uma novidade também né doutor Ronaldo a questão dos feriados poder antecipar sim, você poder na verdade acaba sendo um feriado forçado porque já está todo mundo meio que sem poder trabalhar ou está trabalhando em teletrabalho quando há a condição então o que a medida provisória fez foi permitir ao empregador que desconte dos feriados que virão esses dias que o trabalhador estiver em casa sem trabalhar não dá para o trabalhador o empregador e aí registro isso porque às vezes a gente tira algumas dúvidas né de colegas que tem empresa amigos que tem empresa tem comércio falar Ronaldo posso botar meu trabalhador em teletrabalho e descontar o feriado não peraí você faz uma coisa você faz outra se ele está em teletrabalho ele está trabalhando então você não vai descontar o feriado agora se ele não estiver trabalhando você pode no futuro abater esses dias que ele não trabalhou com feriados que virão interessante já que você falou do teletrabalho nós já tínhamos falado vamos linkar então se pode descontar ou não pode e aí aquele empregado que está no teletrabalho eu posso descontar os benefícios dele como auxílio alimentação vale transporte não no caso do auxílio alimentação eu não lembro se a medida provisória trata expressamente disso André eu preciso conferir mas por exemplo o auxílio transporte não é necessário vale transporte entendi outros benefícios que não auxílio alimentação eu sei que a medida provisória expressamente determina a manutenção desses benefícios como por exemplo plano de saúde né plano de saúde permanece a 936 ela fala que em caso de suspensão ou interrupção do trabalho todos os benefícios serão mantidos ela deixa bem claro né todos agora no caso da 927 se eu coloco o empregado no teletrabalho então o vale transporte eu não preciso pagar mas o vale alimentação sim porque o trabalho está sendo prestado como era antigamente independente do local eu lembrava que tinha alguma disposição sobre isso mas eu não lembro especificamente do 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 auxílio alimentação mas você já esclareceu que está lá expressamente garantida a percepção do auxílio alimentação está lá no artigo 8º da MP 936 suspendeu ou interrompeu paga se suspendeu ou reduziu a jornada vai pagar todos os benefícios e aí tem alguns alguns juristas defendendo que não há necessidade de pagar o vale transporte como você bem ponderou porque a razão do vale transporte é para o deslocamento se não há deslocamento não tem que pagar isso justamente agora o vale alimentação sim tem que pagar auxílio saúde plano de saúde tem que pagar todos os demais benefícios né é e como é que está então o doutor Ronaldo a questão do banco de horas pode pode fazer não pode é quanto tempo o banco de horas já tinha já tinha disposição expressa lá no artigo 59 da CLT né de que mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho você pode estipular banco de horas você tem que ajustar esse saldo no prazo de um ano né o TST já assumiu a questão de que o acordo pode ser individual né mas aí para seis meses se não me engano sim né aí você diminui o saldo de de compensação né perfeito ao invés de compensar um ano compensa seis meses isso né e a medida provisória trouxe expressamente que também pode ser aplicado o banco de horas no caso desse período de crise do covid-19 você pode colocar esses dias em que o empregado não trabalhou né para cobrar futuramente desse empregado a título de hora extra não de hora extra mas de labor em sobrejornada né sem que você tenha que arcar com isso de forma pecuniária então se o empregador quiser deixar o empregado aí 15 dias até ver se volta ao normal depois ele pode utilizar isso aí como hora extra lá na frente desde que seja pelo menos duas no máximo duas por dia né e isso é importante você não pode ultrapassar o limite o limite diário e a jornada semanal de 10 horas diárias e 44 semanais entendi tá bom muito bom é porque senão o empregador vai falar já que você ficou 15 dias em casa agora você vai trabalhar 15 dias trabalho escravo não pode não pode verdade bem colocado essa questão das exigências administrativas aí que a MP 927 trouxe você acredita que o empregador tem um cheque em branco nas mãos ou não não de forma alguma ele suspendeu algumas questões de exigências administrativas inclusive suspensão de algumas medidas de segurança como exames periódicos e tal mas de forma alguma é um cheque em branco inclusive em outro ponto da medida provisória e aí deixa eu ver se é a 927 ou é a 936 que fala da fiscalização aqui é a própria 927 927 no artigo no artigo 31 em que ele também muda uma questão de fiscalização mas expressamente para algumas situações fica mantida a fiscalização inclusive com autuação e todas as consequências de uma fiscalização até para que não se tenha essa falsa impressão de que em um período de crise a fiscalização foi amenizada então principalmente nessa questão de trabalho escravo trabalhador com falta de registro então todas essas questões ficaram mantidas pelo âmbito de 927 algumas questões burocráticas foram flexibilizadas para esse período de crise e aí destaca a questão dos exames periódicos entendi aqui se eu se eu pudesse dar um conselho para os colegas que estão nos assistindo essa questão do exame admissional se eu oriento o meu empregador porque nessa crise nós temos de fato pessoas que estão sendo demitidas mas também tem empresas que estão contratando por exemplo o hospital mesmo hospital eles estão contratando agora a medida provisória trouxe que eu não preciso fazer o exame admissional pelo menos por agora mas se eu estou fazendo a orientação da empresa eu orientaria que fizesse o exame admissional ainda que a medida provisória tenha deixado isso à disposição essa faculdade por enquanto porque é o momento que a gente tem de garantir que o empregado não vai entrar com uma doença pré-existente então se você admite um empregado com uma doença pré-existente você lá na frente pode ter um complicador porque você não teve o exame admissional então se eu estou do lado de cá e oriento o empregador eu oriento para que ele faça o exame admissional de forma correta até para se resguardar lá no futuro ainda que a medida provisória tenha flexibilizado isso eu concordo com você nesse aspecto André só tem que ter cuidado um pouco aonde é que esse trabalhador faz o exame admissional vamos supor que ele está com a saúde perfeita e aí ele vai fazer o exame admissional e chega numa clínica dessa de medicina de trabalho abarrotada cheia de gente o cara entra saudável e sai de lá contaminado então eu acho que a questão da medida provisória foi muito mais voltada para esse lado entendeu evitar as aglomerações de todo lado tem complicações só tem que tem que fazer esse esse comparativo o que compensa mais já que a medida provisória admite você não fazer o exame você prorroga a apresentação do exame não é isso isso então é mas não eu consigo eu consigo eu tenho uma clínica que me atende e que atende de hora em hora não tem aglomeração aí ok acho que é bem válido agora em algumas situações em que o trabalhador tem que procurar por exemplo um um outro local que tem um número maior de pessoas que ele corra um risco de contaminação tem que se repensar perfeito perfeito é realmente tem que analisar caso a caso para poder dar uma melhor resposta tanto para o empregado quanto para o empregador né nessa questão aí do adiamento do recolhimento do FGTS como é que a medida provisória trouxe é possível é uma questão bem interessante né aquilo que eu falei de cada um de cada um poder arcar um pouquinho com as consequências da crise esse é um ponto que o governo abriu mão abriu mão assim adiou a percepção do fundo de garantia né abriu mais junho né e aí o trabalhador o empregador vai poder recolher esse fundo posteriormente sem juros e sem correção monetária sem multa sem juros e sem correção monetária entendi é aqui eu só eu só identifiquei uma dificuldade porque aquele empregado que ele que é aposentado ele vai lá e saca o FGTS todo mês que ele já conta com esse dinheiro todo mês né o empregado aposentado e aí nessa situação se o empregador optar pelo parcelamento ele não vai poder sacar agora né vai sacar lá depois de dezembro quando ele concluir esse parcelamento mas aí novamente aquilo que eu falei de cada um tem que dar um pouquinho da sua contribuição entendi é verdade nessa questão então na medida provisória a 927 trouxe lá no artigo 18 depois foi revogado pelo Twitter né porque agora pode mas aí agora a pergunta que fica com a 936 é que se pode ou não fazer a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada e salário é possível a 936 ela trouxe a possibilidade de você fazer a suspensão do contrato de trabalho e a redução proporcional de salário e jornada e aí já adiantando né houve um questionamento sobre essa questão no Supremo Tribunal Federal e o ministro Lewandowski que deu um aliminar para condicionar essa validade da suspensão e da redução proporcional à concordância do da entidade sindical profissional perfeito já entrando você quer guardar já posso continuar não podemos entrar já podemos fazer o link eu estava dando uma lida com calma na medida na eliminar do ministro Lewandowski e me veio um questionamento na cabeça com relação à redução proporcional de jornada e salário embora pense que a gente está num momento extraordinário para situações e aí entendo que a medida está correta eu não vejo esse mesmo fundamento para a suspensão do contrato de trabalho nunca se exigiu acordo ou convenção coletiva para a suspensão de contrato de trabalho você tem aquelas suspensões do contrato previdenciárias como por exemplo em que muitas vezes o trabalhador quando vai para o regime previdenciário num acidente de trabalho numa doença profissional ele tem o seu contrato suspenso em algumas situações ele acaba tendo uma redução salarial porque você tem o limite do regime geral de previdência e nunca se exigiu o acordo ou convenção para isso então ainda que admita que tenha sido correta eliminar no tocante as reduções proporcionais de jornada e salário com relação a suspensão não veria por que tratar de acordo com a convenção coletiva Perfeito bacana a colocação com relação a decisão do ministro Ricardo Lewandowski e agora já que nós entramos nesse assunto como é que você vê a decisão o ministro ele obriga você empregador comunicar ao sindicato se não houver nenhum tipo de resposta eu tenho que comunicar a federação e a confederação ou não ou apenas o sindicato e qual o prazo na verdade a obrigatoriedade da comunicação não veio na liminar a obrigatoriedade da comunicação já está na medida provisória diz que o empregador deve comunicar em até 10 dias da data da celebração o que o ministro Lewandowski fez foi condicionar a validade do acordo a essa comunicação e vai além não só a comunicação como o sindicato tem que ratificar isso aí agora ficou uma questão um pouco muito aberta porque por exemplo você conjugando a medida provisória com a liminar exige a comunicação no prazo de 10 dias e aí na liminar o ministro cita que o sindicato tem que abrir o artigo 617 se eu não estou enganado dizendo que o sindicato tem que abrir as negociações no prazo de 4 dias porque a CLT fala em 8 mas a medida provisória reduz os prazos pela metade entendi só que não tem prazo para terminar a negociação então se o sindicato quiser travar isso o que ele faz ok eu topo negociar está aberto negociação e aí ele posterga o fim da negociação porque não tem limite o prazo que o ministro Lewandowski que deu na liminar que seria esse de 4 dias 8 pela metade é para que se iniciem as negociações mas não deu término entendi se o sindicato ficar silente omisso prevalece o acordo escrito o acordo individual mas basta o sindicato falar ok vamos negociar ou seja ele já não ficou silente só que não há nenhum prazo para que encerra essa negociação então acho que é uma questão complicada para o lado do empregador é complicado todo jeito é complicado a visão que eu trouxe da leitura da decisão foi um pouco mais ampliativa eu defendo e defendi que tem que aplicar o artigo 617 porque ele menciona isso lá na fundamentação da decisão tem uma parte que ele até ele até fala ele fala o seguinte na ausência de manifestação destes que ele está falando dos sindicatos na forma e nos prazos estabelecidos pela própria legislação laboral para negociação coletiva a exemplo do artigo 617 da CLT será listo aos interessados prosseguir diretamente na negociação até o fim então se os interessados podem prosseguir ele tem que cumprir o 617 que é comunicar a federação e a confederação a que o sindicato estiver vinculado isso foi uma interpretação que eu fiz mais ampliativa e até para tentar resguardar o máximo eu fiz uma interpretação mais restritiva até porque como a gente está no momento novamente no momento de crise você ter que dar 10 dias para o sindicato depois mais 10 dias para a federação depois mais 10 dias para a confederação 10 dias não perdão 8 dias para cada fica complicado então eu entendo que a obrigação é de comunicar só ao sindicato que tem 4 dias para poder se manifestar sobre interesse nas negociações se o sindicato for isso não se manifestar o acordo individual já está valendo está valendo comunica o Ministério da Economia e 10 isso até porque tem que fazer o cadastro tem lá um portal próprio agora para cadastrar tudo isso então tem que cumprir todas essas exigências formais entendi está pautada a decisão essa DI 6363 para quinta-feira vamos ver se a gente eu confesso vai ser aquele plenário virtual e aí eu não sei se nesse caso confesso que eu não parei para ver se é aquele plenário virtual esse novo já pela crise que começa e termina no mesmo dia ou se é aquele plenário virtual de repercussão geral que você deixa o voto lá registrado tem uma semana para concluir o julgamento confesso que eu não parei para olhar essa questão entendi em razão da urgência eu penso que eles vão antecipar e concluir isso o mais rápido possível até porque essa decisão essa decisão ela gerou muitas discussões gerou muitas dúvidas em razão dessa até uma instabilidade você tem um um direcionamento no sentido e bem ou mal certo ou errado a decisão do ministro Lewandowski acaba que muda toda a essência da medida provisória nesse particular e pensando naquilo que você falou que cada um tem que ceder um pouquinho para aquele empregado que ganha menos de 3.135 que é o que a medida provisória trouxe o prejuízo vai ser algo em torno de 25 26 até 28% ele tem o limite ele tem o teto do seguro desemprego ele tem então na situação que nós estamos vivendo às vezes é melhor você ter um emprego e ter um salário algo fixo que você vai receber do que você ter o desemprego é lógico que não é nenhum tipo de chantagem que o empregador vai fazer só que ele todos vão estar de boa fé e todos vão agir e colocar as cartas na mesa olha o que eu posso é isso ou é isso não é nenhum tipo chantagem mas é porque eu não tenho condição mesmo de pagar a sua folha eu não tenho condição de pagar o seu salário até porque muitos empregadores repito estão parados estão sem atividade econômica as empresas estão sem sem poder trabalhar ontem eu recebi uma uma mensagem acho que do SEBRAE que já são mais de 9 milhões de trabalhadores demitidos e 900 mil empresas fechadas é muito complicado você vê que é um impacto muito grande na economia do país então se você tem um emprego ainda que seja um pouco reduzido na questão do salário é melhor do que você tentar procurar um emprego daqui 2, 3 meses quando passa essa crise porque do jeito que está também não vai conseguir emprego lembrando que caso o empregador adote qualquer uma dessas medidas consequência automática que é a estabilidade do emprego naquele período e por igual período quando passar a crise perfeito vai gozar de uma estabilidade provisória se ele suspendeu o contrato por 60 dias depois reduziu por 30 90 ele tem a estabilidade provisória por 90 dias mais 90 isso isso então assim é e é interessante como você lembrou André tudo isso todas essas medidas provisórias 927 a 936 inclua aí a 944 também que fala do financiamento do pagamento de folhas todas essas três medidas que o governo federal adotou tem como objetivo principal a manutenção dos postos de trabalho perfeito não é porque eu já tive situações de gente consultando ah doutor eu posso pegar um empréstimo ao invés de pagar folha pagar verba recisória não pode a destinação é para manter os postos de trabalho e na questão da medida 944 é interessante porque enquanto o empregador estiver pagando o empréstimo ele tem que dar garantia de emprego então se o empréstimo foi aí por 12 meses 24 meses ele tem que dar garantia de emprego para aquele período é importante essa decisão e a leitura também a manutenção do posto de trabalho então assim sempre destacando isso que todas as medidas que o governo federal está tomando é sempre na tentativa de manter os postos de trabalho entendi então acho que o trabalhador também tem que ver um pouco por esse lado como você bem falou nós temos uma pergunta aqui da Camila Breis e as demissões ficam todos os direitos e nas demissões todos os direitos ficam garantidos eventual demissão hoje como é que fica doutor Ronaldo posso pensar em com relação as demissões como eu disse todos os atos todos os atos emanados pelo governo federal até o presente momento foi para manutenção de postos de trabalho então no caso de manutenção as verbas recisórias são todas devidas entendi não vi ainda não me recordo nenhuma medida que trate de flexibilização de verba recisória eu posso fazer uma demissão e alegar o estado de força maior e pagar a multa fundiária pela metade isso é uma outra questão que eu já vou entrar inclusive bem polêmica mas só para terminar o raciocínio inclusive em algumas situações André com esse tanto de flexibilização que essas três medidas provisórias trouxeram principalmente a 926 e a 936 e esse financiamento da 944 em algumas situações se você botar na ponta do lápis sai mais barato você manter o empregado do que demitir perfeito eu ainda não sentei para fazer esses cálculos assim mas é interessante em algumas situações se você colocar na ponta juntar o benefício emergencial da redução ou até a própria suspensão do contrato sai e aí a própria questão do financiamento de folha juros bem baixos então sai mais barato para o empregador manter esse posto de trabalho do que ter que arcar com as regras decisórias ali de imediato e geralmente quem vai demitir empregado não está demitindo um ou dois que como a atividade empresarial não está funcionando como a atividade empresarial não está funcionando as demissões são de 10 15 20 50 trabalhadores e aí você tem que ter dinheiro para pagar as regras decisórias desses 50 trabalhadores o impacto é muito grande o impacto é muito grande o impacto é muito grande então tem que ter muito cuidado na hora de tomar essa decisão e aí já voltando a sua pergunta na questão da força maior é interessante que o artigo 501 da CLT que trata da força maior ele até hoje ele não foi regulamentado pelo nosso ordenamento jurídico ele não diz qual é a consequência da força maior e aqui eu separo força maior do fato do príncipe perfeito são duas situações distintas na questão do fato do príncipe a CLT tem uma disposição expressa sobre isso mas na força maior não então efetivamente há uma dúvida enorme sobre quais são as consequências de uma demissão por força maior não há nenhuma disposição legal nesse sentido entendi né é diga fica à vontade pode concluir pode concluir e ainda que se trate do fato do príncipe na situação atual tanto a doutrina como a jurisprudência elas são muito restritivas em reconhecimento de fato do príncipe eu confesso que alguma semana passada eu andei fazendo uma pesquisa de jurisprudência do TST sobre fato do príncipe achei um ou dois acordos e assim muito difícil a maioria das decisões do TST são no sentido de restringir bastante a questão da aplicação do fato do príncipe respondendo a opinião pessoal minha eu entendo que a situação atual é sim de fato do príncipe principalmente naquelas cidades onde houve um ato estatal de fechamento de algumas empresas você pode questionar o Ronaldo mas ele fez isso porque é um motivo de pandemia ele não tinha opção está seguindo a ordem da OMS se você parar para ler objetivamente o dispositivo do fato do príncipe eu acho que é o 502 503, 504 486 da CLT isso 486 ele ele não entra nessa questão da justificativa do que gerou o ato não é se o ato era justificável não era se era necessário se não era não há esse 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 elemento subjetivo para se classificar como fato do príncipe eu fazendo uma leitura mais literal eu entendo que ele é bem bem objetivo entendi eu tenho uma interpretação um pouco diferente mas já que você defendeu a sua posição pessoal em caso de fato do príncipe o que o empregador é obrigado a pagar e o que não é obrigado a pagar só para a gente deixar claro na verdade o 486 como o CB lembrou ele disse que não é obrigado a pagar a multa indenizatória né numa interpretação bem restritiva é os 40% do FGTS tá existe alguma discussão então as verbas recisórias e controversamente é a cargo dele não temos discussão alguma discussão existe 13º proporcional salário então a única discussão é multa fundiária ou aviso seria devido isso é isso que eu ia colocar alguma discussão existe né embora confesso que minoritária sobre a inclusão do aviso prévio nessa questão de multa indenizatória entendi né perfeito e aí como é que faria no caso do fato do príncipe pela CLT o empregado tem que entrar na justiça né pra cobrar essa multa indenizatória e aí quando acionado na justiça a empresa pede pra que seja chamado o estado né de onde emanou o ato de fechamento do estabelecimento da atividade empresarial pra que responda por aquela parcela da das multas da multa indenizatória né e aí se é só a multa de 40% ou se entraria aí também o aviso prévio mas as demais verbas decisórias é a cargo do empregador é aí nós temos também que ter muito cuidado e zelo nessa nessa situação porque se o empregador alega isso e a hora que ele faz essa denunciação lá na defesa eventualmente nós vamos ter discussão se vai ser na justiça do trabalho ou se vai pra justiça cível ou federal dependendo do ato né de quem fez nós temos que ter também há um um problema na questão dos honorários né se o empregador não conseguir emplacar essa questão do fato do príncipe ele vai ter que pagar além dele pagar pro empregado ele vai ter que pagar os honorários lá seja do procurador sei lá procurador distrital procurador municipal sim eu já penso que na forma do 503 dois honorários no caso dois honorários o honorário do advogado do empregado exato como é desculpa e o do procurador dos honorários do advogado do empregado e do procurador do ente público né eu já penso que ele pode aplicar eu já penso que ele pode aplicar o artigo 503 da CLT porque nós já temos um estado de calamidade pública reconhecida pelo decreto legislativo que é o número 6 de 2020 e defender a aplicação porque lá se você fizer uma interpretação do 503 com a 8.033 ele fala que tem que ter um reconhecimento da justiça do trabalho para que seja reconhecida a questão da força maior mas nós já temos um estado de calamidade decretado então na minha visão você pode empregador demitir o empregado você pode demitir o empregado e pagar tão somente a multa fundiária pela metade e aí não tem mais discussão eventualmente se vier aí é a casa da rescisão de comum acordo né do 484 eu falo por força maior mesmo que é do 503 não seria por comum acordo não mas é é muito mas é muito o problema do 503 o problema do 503 deixa eu só pegar aqui para eu pegar a redação literal dele se eu não estou enganado ele exige a extinção do estabelecimento deixa eu só só pegar aqui o dispositivo pega aí vamos lá aqui é lista em caso de força maior o prejuízo devidamente comprovado a redução geral dos empregados da empresa proporcionalmente ao salário de cada um não podendo entretanto ser superior a 25% respeitar aqui é da redução isso mas aí no é no 502 é aqui no 502 mas olha aqui o 502 ele fala da extinção da empresa você está extinguindo e aí ou de um dos estabelecimentos se você mas a maioria das situações do estabelecimento não foi extinto ele está fechado temporariamente mas não houve extinção do estabelecimento pode se dar uma interpretação de encaixar aí pode mas há um risco é tudo tem risco a empresa não está é nesse cenário atual tudo tem risco né tudo tem risco é mas você vê que o dispositivo fala em extinção da empresa do estabelecimento o que embora efetivamente na prática tenham muitas empresas efetivamente fechadas portas e quando eu digo fechada é num caráter mais de definitividade a maioria ainda está ali tentando sobreviver numa situação temporária na esperança de conseguir reabrir as portas é verdade é vamos voltar lá então doutor Ronaldo nós temos aqui algumas perguntas agradecer a essas pessoas que estão nos assistindo nos assistindo e contribuindo aí com essas questões o Luiz Lander que é conselheiro aqui da casa ele fala o seguinte que gostaria que retornasse lá a questão da comunicação do MTE é que é o seguinte Luiz Lander a minha visão é de que o empregador ele tem que comunicar o sindicato ele tem 10 dias para comunicar o sindicato isso não se discute o sindicato tem 8 dias só que aí esse prazo reduzido pela metade que está lá no 617 da MP 936 em 4 dias ele tem que assumir as negociações ou então na minha visão teria que notificar federação e confederação para que o acordo tivesse tenha validade o doutor Ronaldo já pensa que não que basta a comunicação para o sindicato em 4 dias se ele não se manifestar abrir a negociação o acordo já está se ele não abrir a negociação o acordo já está válido e você já pode informar o Ministério da Economia aí tem uma pergunta da Carol como será contabilizada a data que vai passar a crise será que vamos ter algum decreto ou portaria como saberemos a data para a contagem da estabilidade da estabilidade essa aí é muito tranquila se tem um decreto falando do estado de calamidade a hora que saímos disso eventualmente nós teremos alguma medida tem que ter um decreto encerrando o estado de calamidade isso e a estabilidade aí é pelo período pensando que ela esteja falando da 936 é pelo período da suspensão ou da redução de jornada então se você suspende por 60 dias que é o máximo que a MP prevê e dá aí uma redução de jornada por mais 30 então se no máximo é 90 dias então ele vai ter uma estabilidade provisória durante esses 90 dias que ele está suspenso barra reduzindo a jornada e salário e mais 90 dias que é o período equivalente aí tem outra perfeito tem outra aqui do Davi os prejuízos devem ser suportados de acordo com a possibilidade das partes o que inclui os trabalhadores o problema é ser sócio dos prejuízos e nunca dos lucros das vacas gordas essa eu deixo para ti doutor Ronaldo pelo menos faça um comentário eu dou discordada disso porque a gente tem a lei da PLR em que as empresas sim distribuem participação nos lucros e resultados das empresas a lei complementar acho que 101 de 2000 não é isso é a lei complementar acho que 10.101 eu acho 10.101 é verdade 10.101 que dispõe sobre a distribuição de participação nos lucros e resultados e muitos sindicatos nas negociações coletivas implementam esse direito para os trabalhadores também então a gente novamente tem que ver caso a caso entendi em épocas de bonança nas empresas pelo menos a prática me mostra que vários trabalhadores também gozam desses lucros e resultados perfeito tem uma questão aqui também da Irani na verdade é Irã como ficará como funcionará os pagamentos para os funcionários que não tem conta e nenhum tipo de conta aqui eu penso que ele esteja falando daqueles benefícios inclusive aquele lá dos 600 reais aí é se não tem nenhuma conta ou até mesmo para colocar no acordo o governo já falou que vai fazer um pagamento em uma conta uma conta poupança digital na conta econômica que é o que vai ter que abrir digital isso mesmo é e aí o empregado vai lá com o seu CPF seus documentos e faz o saque tá vamos aqui então seguindo como é que está então nós já falamos ah sim e na questão da redução de jornada e salário doutor Ronaldo como é que você vê aí para aquele empregado que não tem controle de jornada nós estamos pensando aqui no gerente como é que você faz a redução de jornada desse rapaz André é uma boa pergunta eu fico porque na verdade não é que ele não tem jornada ele não tem controle dessa o empregador não tem controle dessa jornada é não é que ele não tem jornada ele não tem o controle da jornada eu confesso que eu não consegui ainda vislumbrar como é que seria essa questão de dos cargos de confiança né o artigo 62 da CLT fiquei com essa dúvida também não consegui vislumbrar nada como é que você pode fazer para poder implementar essa redução proporcional ela teve muita discussão nos grupos que a gente participa de fato você controla já que você não tem controle de jornada você reduzir uma jornada seria não teria como e aí alguns empregadores perguntaram o seguinte eu posso então instituir um cartão de ponto agora para controlar a jornada para eu poder reduzir olha isso é muito arriscado porque você não controlou a jornada dele porque você não tinha como fazer nunca teve se você faz isso agora você já está dando um tiro no pé porque eventual ação com pedido de hora extra e ele junta isso falando que você sempre pôde fazer o controle que não fez por liberalidade sua aí vai aplicar lá a súmula 338 do TST o que ele está alegando vai presumir que é verdade então para essas pessoas o que eu pensei aqui foi uma redução em dias por exemplo se ele trabalha 24 dias e você quer fazer uma redução de jornada de 50% então você faz para que ele trabalhe então somente 12 dias naquele mês também tem risco mas na minha visão é um risco minorado ou se você quer fazer uma redução de 25% se ele trabalha 24 dias no mês você reduz 25% sei lá 2 vai dar 5 6 dias então ele vai trabalhar apenas 16 dias no mês fazendo aqui uma conta de padaria tudo isso o empregador vai poder observar tem risco mas na minha visão é o menor do que você fazer é uma proposta interessante melhor do que essa de fazer o controle porque o que a lei exige não é que a jornada não seja controlada é que ela não seja controlável você não controlava porque não conseguia controlar você no meio de uma crise dessa implanta um controle mostrava que você tinha toda a condição de controlar essa jornada então efetivamente essa segunda sugestão talvez é a que melhor se adeque à situação atual perfeito e a questão do comissionista como é que fica o cálculo do salário dele para saber se ele se enquadra e agora não por conta da decisão do ministro do Ricardo Lewandowski do ministro Ricardo Lewandowski então todo mundo tem que fazer lá por meio do sindicato mas antes da decisão ele podia fazer tinha um teto que o empregador podia fazer até 3.135 reais ele poderia fazer de forma individual mas aí como é que ficaria essa questão ou acima de 12 mil e pouco 12 mil cento e pouco também 12 mil é o teto do regime de previdência desde que tenha diploma também superior diploma superior isso ou André o comissionista é pela média você faz o cálculo e aí você tem uma média salarial que é o que comumente se usa para cálculo das verbas decisórias entendi entendi o que eu penso também é de olhar na convenção coletiva porque lá na convenção coletiva normalmente ele fala em quantos meses você tem que calcular para você ter uma média em eventual decisão 6 meses ou 3 meses ou 12 meses então isso então vamos olhar na convenção coletiva e aí pegar a média de lá se não tiver eu estou sugerindo fazer em 12 meses que é mais benéfico para o empregado e não vai ter discussão tem uma informação aqui da Janaína as empresas estão demitindo com base no caso curtudo porém só convém em caso de fechamento do estabelecimento é aquela observação sua se fechou o estabelecimento aí pode sim aplicar fechar todos estão fechados tem que saber se extinguiu ou é só um fechamento temporário essa questão entendi fechado eles vão estar fechados se extinguiu se é uma coisa definitiva ou se é uma coisa temporária e aí vamos lá o ato governamental ele não extinguiu nenhuma empresa algumas podem até virem a ser extintas como uma consequência de mercado e aí a jurisprudência é bem pacífica que nesse caso não se aplica o ato governamental o decreto governador ele não determinou a extinção de nenhum estabelecimento então tem que ter muito cuidado com isso o ato governamental ele determina a suspensão das atividades e o fechamento temporário o que eu volto a dizer na minha opinião até que acho até que se enquadra como fato do príncipe agora a força maior tem um pouco mais de receio embora repito acho que o pensamento inclusive é um pensamento minoritário já vi algumas lives em bargadores manifestando em redes sociais no sentido de que na opinião deles não é fato do príncipe e aí a maioria fundamenta o seu posicionamento na questão de que o governante não tinha outra opção era uma questão de pandemia está seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde na minha opinião o dispositivo legal não abre margem para você encampar por aí basta que tenha um ato determinando a suspensão da fechamento do estabelecimento ainda que perfeito nós vamos ter muita discussão no futuro sobre isso essa questão do fato do príncipe estava adormecido ninguém se falava disso e agora a gente vai ter muito estudo vamos falar muito sobre isso o doutor Paulo Maurício faz aqui um questionamento se a gente acredita que o STF deve alterar mais pontos da medida provisória vislumbra-se outras inconstitucionalidades o que você acha depois eu falo a minha opinião André a primeira questão que eu acredito é a questão da suspensão do contrato eu acho que não justifica você trazer para uma negociação coletiva a questão de suspensão do contrato numa crise como a nossa até porque repito não há nenhum dispositivo constitucional que condicione a suspensão do contrato de trabalho à norma coletiva ao contrário do que acontece na redução de salário onde já há um dispositivo expresso então acredito que a suspensão deve ficar de fora e mesmo a questão da redução proporcional pelo momento em que a gente está vivendo não me surpreende se o Supremo flexibilizar essa norma entendi possivelmente possivelmente de intuição pessoal mesmo e aí tem outros elementos que a gente acaba trazendo para você ter esse tipo de opinião e aí eu estou falando especificamente até da pauta de julgamento que foi antecipada não sei se você sabe a primeira previsão de julgamento do referendo da liminar era para o fim de abril e o presidente Toffoli já antecipou para essa semana agora foi para quinta-feira então isso aí já é também um indicador é muito complicado então Ronaldo nós temos mais quatro minutos eu vou responder duas questões aqui e o meu posicionamento quanto a medida quanto a pergunta do Paulo Maurício é o mesmo do seu vou fazer duas perguntas e a gente vai encaminhando para o fim o Davi fala que o meu som falhou para eu repetir a questão da sugestão sobre o controle de jornada a minha sugestão é você reduzir em dias se o empregado trabalha e não tem controle de jornada se ele trabalha 24 dias por mês você faz uma redução de dias ou seja eu vou reduzir 25% de 24 dias ou 50% de 24 dias ele vai trabalhar 12 dias seria o mais apropriado tem risco sim mas é uma é uma visão que eu penso que pode ser o risco é minorado a Cristina fala aqui qual seria a medida mais acho bem interessante a sugestão também André ratifico coisa boa a Cristina pergunta qual seria a medida mais benéfica para o colaborador a redução ou a suspensão aí nós teríamos que analisar caso a caso e ver a questão do salário do empregado se for se for aí um empregado que recebe até 1.800 que está dentro do teto talvez a suspensão dependendo do período mas a gente tem que analisar caso a caso Tiago Cruz manda aqui se o empresário não conseguir suspender alguns contratos terá de demitir pois na maioria dos ramos o movimento caiu 80% e não vai voltar ao normal por agora é aquilo que você falou que cada um doutor Ronaldo tem que ceder um pouco isso cada um tem que ceder um pouco e sempre aconselho também aos empregadores procurarem ver como é que está a negociação entre os sindicatos tem muitos sindicatos que estão atuantes nesse momento fazendo alguns ajustes nas suas normas coletivas e ninguém melhor do que os entes sindicais para conhecer a realidade da sua categoria então eu falo isso André porque repito alguns amigos me procuraram para tirar algumas dúvidas e eu pergunto vocês já olharam como é que está no sindicato ah não não colhi eu falei dá uma olhada e aí repito por exemplo no caso do sindicato de bares e restaurantes na antecipação das férias eles parcelaram as férias em três vezes então é sempre bom dar uma buscada nas normas coletivas da categoria perfeito Tosso eu tenho um minuto para as suas considerações finais já deixo aqui o meu agradecimento foi muito boa a live íamos falar de um tanto de tantos outros assuntos mas o tempo é curto realmente não dá e a gente vai ficando por aqui mas um minuto é ir para as suas considerações André eu queria agradecer novamente a você que tão bem conduziu essa live gostaria de agradecer ao presidente Délio pelo convite ao presidente Fernando Abdala da Comissão de Dia de Trabalho ao presidente da ESA ao presidente da Caixa de Assistência gostaria de agradecer a todos que participaram da live com perguntas com sugestões e dizer que foi uma imensa honra e fico à disposição sempre que precisar estou disponível para esse bate-papo perfeito a honra é toda nossa nós é que agradecemos a live vai ficar salva aqui por 24 horas no store da UAB se alguém quiser ver depois pode ver não tem nenhum problema segue lá as nossas redes sociais da UAB da Caixa deixa eu falar aqui quais são porque a gente tem divulgado e tem colocado alguns estudos a ESA underline DF tem arroba do Instagram comissão trabalho OABDF aí